Pega às vezes um drill assim pra tentar fazer umas barras, eu faço umas daora, mas tipo, igual você faz assim, mano, é barra, 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 barra. Mano, o segredo é, o segredo é, tipo assim, só, só, só falar gritando, tudo que tu fala com certeza é nego, nego peida, tá ligado? Tipo, se tu falar com muita certeza mesmo, aí nego, caralho, é isso. Não, não é só questão de gritar não, só as linhas é braba, tio. O bagulho, você tem uma técnica de punch, véi, tipo, você, você consegue mandar várias puns. Você acha isso? Não, tipo assim, na verdade, ouvindo de vocês que, pô, tá maluco, brabão na batalha e você, pô, envolvido em várias batalhas, pra mim é mó honra, tá ligado? De verdade, mano. Porque, tipo assim, uma coisa é o fã falando que, ah, você é foda, outra coisa é outro cara que entende de rima e technique flow falando que são vocês. É, caralho, tá falando porque o bagulho é de verdade, mano.